A segurança é nossa, a liberdade é sua Bandido é na cadeia, gente boa é na rua A segurança é nossa, a liberdade é sua Bandido é na cadeia, gente boa é na rua É hora, é hora, é hora de crécia Do PMDB É hora, é hora, é hora de crécia Ele conta com você É hora, é hora, é hora de crécia Valoroso, trabalhador É hora, é hora, é hora de crécia Pra você É hora, é hora, é hora de crécia Do PMDB É hora, é hora, é hora de crécia É hora, 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 é hora. De bonita, de um povo, cante de verdade, Qual o governador que se vestiu a nossa vida. Quem se quer comer, quem se quer crescer, olha aí por nós. Tempo de escolher, tem que ser você, vamos por nós. Quem se quer comer, quem se quer crescer, olha aí por nós. Tempo de escolher, tem que ser você, vamos por nós. Quero um governo defende, que tenha um pé no chão. Neste Brasil muito louco, chega de decepção. Quem se quer comer, quem se quer crescer, olha aí por nós. Tempo de escolher, tem que ser você, vamos por nós. A verdade está aqui. Só quem sabe dar valor à própria vida Só quem teve uma infância tão sofrida E segura com certeza a mão de Deus Sabe o que é sentir amor por todos os seus irmãos Só quem ajudou a melhorar a vida do povo E quem é sincero pra lutar por tudo ou de novo Sabe que São Paulo vai se unir E todos nós vamos construir Como o futuro mais feliz Só Francisco Rossi Só Francisco Rossi Vai fazer São Paulo Vamos levantar Chega de tristeza, quero alegria Quero tempo novo, quero um novo dia Quero sua força de trabalhador São Paulo com Paulo é sempre vencedor Viva São Paulo mais forte Viva São Paulo feliz Viva São Paulo do ano 2000 São Paulo coração do Brasil São Paulo com Paulo é mais forte São Paulo com Paulo é feliz São Paulo com Paulo no ano 2000 Pra ser novamente o coração do Brasil Tomas, do Brasil Tomas, eu não quero outro não senhor Eu quero Tomas, meu governador Tomas, eu não quero outro não senhor Eu quero provas, meu coordenador Pé no chão, esse cara é diferente Passo a passo, sabe andar pra frente Na dificuldade, ele foi competente Quem arrumou a casa vai cuidar melhor da gente São Paulo é provas São Paulo, das indústrias e campos São Paulo, suas grandes cidades São Paulo, é o futuro de um povo feliz São Paulo, porque aqui se trabalha São Paulo, porque o tempo não para São Paulo, é um exemplo pra todo o país Geraldo, sempre esteve presente Geraldo, trabalhando com a gente Geraldo, nós podemos contar com você Geraldo, pelo bem de São Paulo Geraldo, porque tem tudo a ver Geraldo, nosso jeito paulista de ser Geraldo, nosso jeito paulista de ser No contrato, não para No compas tempo não acaba No 9, 7, a parte tem que aumentar É 45, eu vou voltar Aperte o 4, aperte o 5, aperte o 20 Pra confirmar No contrato, não para No compas tempo não acaba No 9, 7, a parte tem que aumentar É 45, eu vou voltar Aperte o 4, aperte o 5, aperte o 20 Pra confirmar 45 Geraldo fez Ele faz Geraldo, eu sei que fez É quem pode fazer mais É ele outra vez Geraldo, é gente que faz Eu quero gente que tem compromisso Que tá do meu lado Já mostrou seu valor Eu quero quem é bom de serviço São Paulo quer Geraldo O nosso governador Geraldo, eu sei que fez É quem pode fazer mais É ele outra vez Geraldo, é gente que faz Geraldo, eu sei que fez É quem pode fazer mais É ele outra vez, Geraldo é gente que faz Geraldo eu sei que fez, é quem pode fazer mais É ele outra vez, Geraldo é gente que faz Geraldo eu sei que fez, é quem pode fazer mais É ele outra vez, Geraldo é gente que faz Um projeto se transforma em muito mais Educação e muda o futuro pra melhor da nossa população Uma obra se transforma em mais um grande hospital Que cuida da saúde com carinho muito especial Um investimento se transforma em muita inovação E dá mais segurança pra você e toda a população Um Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança sempre, São Paulo avança sem parar Um Estado que investe nunca para de inovar Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória O sol nem bem nasceu e João já se levantou São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa pra poder vencer João Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória É pra frente que se anda, é pra frente que a gente vai Andando junto pra não separar Nossa força some, nós crescemos juntos Olhando bem, formamos um belo par Eu sinto orgulho de tudo que você é Ser paulista é a minha vida Sinto amor por tudo que você me deu São Paulo, eu sou todo seu Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Rodrigo faz, Rodrigo une, é meu governador Rodrigo, novo governador Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Rodrigo faz, Rodrigo une, é meu governador Rodrigo, novo governador É a cara de São Paulo Nasci no Rio e de lá saí menino Rodar o mundo é o meu destino Minha família que me deu minha bagagem Deu valores, fé em Deus pra essa viagem Já estudei, tive fada, me casei e veio mais Com meus filhos entendi meus ideais Até na guerra fui pra defender a paz Onde aprendi que o mundo é o que a gente faz Já trabalhei nesse Brasil de sul a norte Construí, transformei, levei água, dei transporte Vivi por todo esse país de gente forte Graças a Deus, de muitos mudei a sorte Hoje o que eu quero é ver São Paulo Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando Olhando pra frente, andando com fé Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais e é isso que a gente quer